Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi de frente entre um caminhão que transportava arroz com placas da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, dirigido por Paulo Henrique Costa, e um caminhão com placas de machado que transportava baterias, dirigido por José Carlos Carvalho Mendes. A batida foi violenta, os veículos ficaram com as cabines totalmente destruídas. Pelo desenho do acidente aqui no local, acreditamos que um dos caminhões carregados de arroz perdeu o controle na curva, atravessando a pista e socando-se com um caminhão de baterias que vinha subindo na contramão. O motorista do caminhão que transportava arroz foi arremessado para fora do veículo. O ajudante, identificado apenas por André, do outro caminhão, e o motorista José Carlos ficaram presos às ferragens. O resgate foi muito complicado. Foi preciso usar até um caminhão guincho. As três vítimas com ferimentos graves foram trazidas para a Santa Casa de Poços. Os membros inferiores deles se encontravam presos. Nós tivemos que fazer, com a ajuda do MUC, fazer o distanciamento da lataria e com o aparelho nosso desencarcerador fizemos o corte da lataria que estava prendendo os membros inferiores. O trânsito ficou interrompido no local por cerca de seis horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve saque de parte da carga. O Tchau, tchau.